Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado por você Programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Diretamente do Crato, o Expo Crato 2013 Essa feira que movimenta todo mundo Desde os baixinhos, dos adolescentes, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia Todo mundo passa pela Expo Crato E é uma feira esperadíssima durante todo o ano Muita gente fica contando os meses Depois contando os dias para a chegada deste grande evento E este ano a 62ª feira oficial aqui no Parque Pedro Felício Cavalcante Foi uma das maiores de todos os tempos E com uma estrutura invejável, não é? Uma feira também de jovens Fique ligadinho porque nós vamos conversar com duas adolescentes E também com o jovem a respeito deste grande evento Que movimenta todas as famílias cratenses E também famílias que vêm de fora Vamos então conversar aqui com a Alice Almeida Braga Que está à minha direita Tudo bem, Aline? Tudo sim, com você Também, tudo bem Numa grande expectativa no meio dessa Expo Crato Vamos falar também com a Camille Tudo bem, Camille? Tudo bem Animada, feliz com a Fê? Muito animada Estou gostando muito Muito bom E ela vai falar daqui a pouquinho o que ela acha E o Cael, está gostando da feira, Cael? Estou achando de show Show, show A feira é show A Expo Crato é show Mas vamos perguntar para a Alice Alice, como é essa expectativa? Todo ano os jovens, os adolescentes Ficam esperando essa feira ali? É o momento mais aguardado do ano para os jovens Devido às festas Todo mundo se encontra Aquela alegria toda, né? Todo ano a gente espera pela festa da Expo Crato Para curtir o show junto com os amigos E você antigamente curtia o parque? O parque de diversão Me curti esse ano as festas A primeira vez A primeira vez que você está indo nas festas? Um parque bem rigoroso Ali do lado, não é? Do lado o tempo todo Você o que achou da festa, do show? Ah, eu adorei, principalmente a de ontem Que foi Sorriso Maroto A gente curtiu bastante O que você achou assim de diferente nessa festa? Pela primeira vez que você foi? Ah, o entusiasmo de todo mundo Muitos jovens Todo mundo acompanhando o show Curtindo bastante Tanto os jovens como os senhores Então é uma diversidade muito grande Eu achei muito divertido, muito legal Você se emocionou em algum momento? Fui muito alegre A emoção foi de alegria, principalmente Que legal Olha aí, acompanhando o primeiro show Alice Assistindo ao primeiro show na Expo Crato Ao primeiro show da vida dela Camille, você também foi o primeiro show? Foi, o primeiro show esse ano, lindo Fui para o de Paralamas Gostei muito E assim, acho bom Porque junta os amigos que vêm de viagem Vêm de longe E junta todo mundo Aí fica aquela confraternização Adoro, adoro Você também espera essa feira durante todo o ano? Espero O primeiro semestre inteiro Contando as horas Contando os amigos que vêm Juntando os telefonemas Para juntar todo mundo E agora é uma grande expectativa No momento da feira, não é? Hoje tem show Você vai para mais um show? Vou Hoje, com certeza, estarei lá Dançando chiclete com banana Chiclete com banana Mas olha É a primeira vez que você vai no show Você já está indo em três noites É Você acha que você aguentaria Todas as noites da Expo Crato? Acho que não Tem que terminar um dia sim, um dia não Pode cansar a beleza também É, não pode Não pode se mostrar muito, né? Tá certo É bom se resguardar às vezes E vamos ver aqui com o Cael Cael, e você gosta do show? Mais ou menos Mais ou menos por quê, Cael? Porque tem muita banda fraca Tem umas boas Ah, mas assim Quando a banda é boa Você aprova o show? Show de bola Show de bola E você fica no camarote Ou você gosta de ir lá no meio do público? No meio do povo No meio do povo Você acha mais emocionante? É Que aí você dança também Chega a paquerar um pouco? Mais ou menos Mais ou menos Conta a verdade Conta a verdade Mas vamos falar aqui Vamos perguntar pra Camille Camille, Expo Crato é local de paquera? É Com certeza Muita gente é inevitável Antigamente o pessoal mandava bilhetinho Um bilhetinho pra menina Que a gente estava paquerando e tal E hoje em dia eles chegam Como é o flete? Como é Você sabe que o menino está interessado em você? Pede logo o número Do telefone Aí manda o torpedo Aí depois é que se apresenta Então primeiro começa com o número do telefone Número do telefone Antigamente não era assim O telefone era um papelzinho Uma caneta E um bilhetinho No bolso Vamos perguntar pra Alice Aí Alice Pedem o telefone assim Na cara de pau? Na cara de pau Hoje em dia é assim Em festa ainda tem aquele olhar Que é acolá Mas Instagram Facebook Como é um mundo muito virtual De fotos Então eles conseguem logo o número Já mandam aquela mensagem Na festa Só pra se encontrar Maravilha E agora eu queria saber Quantos shows você foi Nesse Amanhã é o terceiro O ano Não São três shows já Nessa Esse Terceiro show Você vai aguentar mais quantos? Vai todos Até domingo Até domingo Bater no cartão Batendo cartão Isso aí Que maravilha E vamos ver com o Kael Também Se ele tem Kael A exposição que você mais foi aos shows Qual foi? Você lembra? Não Porque você sempre vai nos shows Não é isso? Mais ou menos O Kael O Kael tá escondendo Tá escondendo um pouco Quantos shows você consegue ir mais ou menos numa expocrata, por exemplo? Dos sete dias, quantos dias você consegue? Um e cinco Cinco, olha só Tá batendo o recorde, né Camila? Tá, com certeza Cinco dias tem que ter fôlego Tem que ter fôlego de exposição pra não ficar com ressaca Isso aí, ressaca de sono Porque jovem, antes dos dezoito Não podem beber Não é? E essa é a orientação pra todos Não é isso, Kael? É sim Adolescente não pode beber Pode não De jeito nenhum Tá vendo? Tem que se divertir aí Com elegância Tem que se divertir com bom gosto Tomando um refrigerante Tomando uma água Pra se Recompor Não é mesmo? Mais bebida alcoólica Pra adolescente Na expocrata Não é liberada Não é mesmo, meu bem? Nenhum pouco, né? Nenhum pouco E dá pra fazer festa sem bebida alcoólica Dá, com certeza Na nossa idade Não precisa de bebida pra se animar, não Todo mundo já é animado Naquele pique todo Não é necessário a bebida Muito bom E agora eu queria que vocês escolhessem Então um show Pra gente finalizar Esse nosso bate-papo, não é? Qual o show que você mais gostou por enquanto? Por enquanto, Paralamas Paralamas Você, Kael? Eu pretendo que hoje Seja um dia muito bom Qual show vai ter hoje? Chiclete Chiclete E você? Eu tô aguardando muito sábado Show de garota E hoje vai ser super animado Chiclete Mas por enquanto Qual você mais gostou Dos que você? Panto, o de sorriso maroto Foi muito bom Então tá jóia Então a gente vai fazer Pra agradar todo mundo aqui Tá certo? Vamos ver um pouquinho De sorriso maroto Vamos ver um pouquinho De chiclete E vamos ver um pouquinho De Paralamas Ok? Então vamos lá O Grato 2013 Curtindo Compartilhando E aqui também No programa multimídia Lembrando que o nosso site Na internet É só você clicar E você vai ver Os shows que aconteceram Mas pra essa garotada aqui Então Sorriso maroto Para Lamas do Sucesso E ainda Chiclete com banana Diretamente das farmácias Gentil Pra você Multimídia Fique ligadinho Música 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 Se pra você, nós não vou dar nada Se pra você, com esse sonho, a balançada Se pra você, eu não tenho vista da balançada Vamos fugir Nesse lugar, baby Mas vamos fugir Quando quer que você vá Que você me carregue Vamos fugir Nesse lugar, baby Mas vamos fugir Quando quer que você vá Que você me carregue Mas diga que irá Seja feliz 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 Amém.